Então pessoal, vou mostrar mais aqui um pouquinho do stand do Sr. Caixa, parceirão aqui do canal, ele fabrica todo tipo de caixas, não só para pizza, mas para padarias, bolos, confeitaria, todo tipo de caixas que vocês precisarem, o Sr. Caixa fabrica e entrega no Brasil inteiro, tá? O stand está bem legal, está bem bonito aqui, o pessoal atendendo aqui, bacana, até no chão aqui tem caixa de pizza, muito louco, vários modelos de caixas para a pizzaria, e a Sr. Caixa é uma das maiores, se não a maior fábrica de caixas de pizza do Brasil, tá? Alguns modelos aqui, e são, além dessas caixas aqui, são clientes, são clientes aí, Sr. Caixa E outro, tem todos os tamanhos, ó, formatos diferentes, esse formato aqui é o formato da caixa da pizzaria do pizza, eles também fabricam a caixa da pizza gigante ali, ó, que é a pizza de, a chamada pizza de metro, pizza de trem, ela mede 70 por 35, Pizza gigante aqui também, ó, se não me engano essa aqui é de 80 centímetros, e é isso aí, ó, stand Sr. Caixa, que está bem aqui, ó, bem aqui de frente com o stand da Pietro Forms. Beleza, pessoal, até mais um vídeo, valeu, fui!